O mapa do nosso mundo está a mudar, e eu não estou falando sobre... Olá, galerinha boa e amiga do Mundo dos Mistérios, seja bem-vindo. Hoje temos uma notícia diretamente dos registros geológicos. A NASA acaba de anunciar uma mudança colossal que está bem debaixo dos nossos pés, no coração do continente africano. Preparem-se para uma viagem fascinante pelas forças da natureza e pelas mudanças que vão moldar o futuro do nosso mundo. Antes de começarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, assim você não perde nenhum dos nossos vídeos sobre descobertas e mistérios. Nossa Terra é um palco de constantes mudanças, e agora estamos prestes a testemunhar uma das maiores transformações da história, diretamente da África. Uma fenda colossal surgiu, e está se expandindo a cada momento, uma mudança que tem o potencial de criar uma das maiores inundações que nossa geração já viu. Mas o que está por trás desse fenômeno extraordinário? Por que essa rachadura está se formando, e qual será o impacto disso na África e no resto do mundo? Fiquem ligados para todas as respostas. A história por trás dessa impressionante rachadura nos leva às mudanças da geologia. A África está passando por um processo lento e majestoso de divisão em duas partes. Embora seja um processo que levará milhões de anos para se completar, estamos diante do nascimento de um novo oceano, que surgirá entre as massas de terra que estão se afastando. A chave para entender essa transformação está no sistema de Rift Africano Oriental, de sigla ARS. Essa incrível fenda estende-se por milhares de quilômetros, atravessando várias nações africanas. Imagine você conseguir a placa africana se dividindo em duas partes distintas, a placa da Somália e a placa da Núbia, que estão se afastando a um ritmo que é difícil de perceber. Observe-se por ano. Embora seja tentador pensar que a rachadura que viralizou no Quênia em 2018 era o sinal iminente da divisão da África, a verdade é um pouco mais complexa. Essa rachadura localizada faz parte do processo do ARS, que tem estado em andamento por incríveis 25 milhões de anos. No entanto, daqui a 5 a 10 milhões de anos, poderemos testemunhar o evoluir de um novo oceano entre as placas da Somália e Núbia. O mapa do mundo mudará, e a África Oriental perderá parte de seu território para as águas. Essa história não é nova. Ao longo de milhões de anos, a superfície da Terra tem passado por um balé constante das placas tectônicas. Lembrem-se da divisão entre América do Sul e África, que aconteceu há cerca de 138 milhões de anos. Ao observar a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul, fica claro como essas peças já encheram as unidades, encaixando-se como um quebra-cabeça gigante. Amigos, uma incrível saga geológica continua, e o continente africano está desempenhando um papel fundamental nesse enredo épico. Enquanto somos meros espectadores no palco das eras geológicas, podemos apreciar a grandiosidade das transformações que moldam nosso mundo. Quem sabe quais maravilhas ainda estão por vir em nossa jornada na Terra. Se gostaram desse mergulho profundo na geologia fascinante, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal, e compartilhem com seus amigos apaixonados pela ciência. Até a próxima, exploradores! Cientistas têm debatido por anos sobre a possibilidade de vida nos fascinantes mundos que orbitam a estrela Trappistum. Mas um estudo recente trouxe à tona novas perspectivas e possibilidades intrigantes. Vamos mergulhar nessa descoberta que pode revolucionar nossa busca por vida extraterrestre. A partir de agora, temos uma notícia empolgante que pode mudar nossa compreensão sobre a habitabilidade de exoplanetas. Imagine sete planetas orbitando uma estrela distante. Esse é o intrigante sistema Trappistum. A zona habitável ao redor desses planetas é onde as condições para a água líquida ser possível. No entanto, as coisas não eram tão simples como pareciam. Devido à história quente da estrela-mãe, os exoplanetas Trappistum estavam autorizados a condições adversas no passado, o que levou os cientistas a questionar se a vida poderia realmente surgir ali. Entra em cena o astrofísico Frank Celsis e sua equipe da Universidade de Bordeaux, França. Eles decidiram repensar as modelagens de atmosferas planetárias ricas em água, levando em consideração às condições reais desses mundos. Os modelos anteriores assumem uma abordagem simplista, considerando principalmente a convecção para a transferência de energia. No entanto, a realidade é muito mais complexa, com a opacidade do gás atmosférico variando com a altitude. O estudo de Celsis oferece uma nova perspectiva emocionante. Em vez de um cenário apocalíptico de evaporação total da água, o novo modelo sugere que uma quantidade significativa de água pode ter sobrevivido nos planetas ao longo do tempo. Isso mudou fundamentalmente a aprovação da habitabilidade, abrindo a possibilidade de oceanos de água líquida que poderiam dar origem a formas de vida. Essa descoberta dá uma enorme motivação para a nossa busca por vida fora do sistema solar. Estrelas frias como o TRAPPIST-1 são as mais comuns na Via Láctea, ampliando as chances de encontrarmos exoplanetas habitáveis. Além disso, esses novos estudos podem aprimorar nossa compreensão das observações futuras do telescópio espacial James Webb, que procura representações de água em exoplanetas. E assim, a história do sistema TRAPPIST-1 ganha um novo capítulo emocionante. À medida que a ciência continua a nos surpreender, nossos horizontes se expandem, e nossa busca por vida no universo ganha um novo livro. Fiquem ligados para mais atualizações fascinantes aqui no nosso canal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva para mais conteúdo inspirador. Até a próxima, Exploradores Cósmicos! Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais intrigantes da história, a Explosão de Tunguska, e vamos explorar algumas teorias que podem surpreender você. Prepare-se para descobrir o que eles não querem que você saiba sobre esse misterioso acontecimento. A Explosão de Tunguska, ocorrida em 1908 na Sibéria, tem sido associada a um meteoro entrando na atmosfera da Terra em alta velocidade. A explicação convencional sustenta que essa colisão resultou em uma explosão incrivelmente poderosa, estimada como sendo mil vezes mais intensa que a bomba atômica de Hiroshima. No entanto, aqui está o ponto interessante. Apesar dessa imensa energia liberada, não foi encontrada nenhuma cratera significativa na área, algo que normalmente esperaríamos em eventos de impacto de meteoros. Aqui é onde as coisas começam a ficar realmente interessantes. Recentemente, alguns pesquisadores lançaram uma hipótese extraordinária. Eles sugerem que a Explosão de Tunguska pode ter sido causada por uma nave alienígena colidindo com a Terra. Essa teoria audaciosa aponta para sinais de controle inteligente na trajetória do objeto, contradizendo a imprevisibilidade de um meteoro natural. Relatos não confirmados também mencionam que a nave teria até mudado de direção durante o voo, algo que desafia nossa compreensão atual dos eventos cósmicos. A trama engrossa com o envolvimento do ditador soviético Joseph Stalin. De acordo com relatos históricos, Stalin considerava a possibilidade de que a explosão fosse resultado de uma espaçonave alienígena testando uma arma avançada. Esta especulação levou a uma investigação profunda, liderada por cientistas notáveis como o Sergei Korolev, um nome fundamental no desenvolvimento do programa espacial russo. Korolev e sua equipe empreenderam uma expedição à região de Tunguska e fizeram uma descoberta fascinante. Fragmentos metálicos radioativos que não se assemelhavam a nenhum material encontrado em meteoritos convencionais. Esses fragmentos os levaram a uma área sinistra apelidada de Cemitério do Diabo, onde a vida vegetal murchava e os níveis de radioatividade eram alarmantes. Mas onde foram parar esses fragmentos? Alguns sugerem que eles foram discretamente levados para Kapustin Yar, uma base militar russa altamente confidencial, conhecida por suas atividades secretas e pesquisas avançadas. Essa teoria adiciona uma dimensão emocionante à narrativa, comparando essa base com a icônia Unica, Área 51 dos Estados Unidos. Em última análise, o enigma de Tunguska continua a cativar nossa imaginação coletiva. Independentemente de ter sido causado por um meteoro ou por uma possível visita alienígena, esse evento nos lembra da vastidão e complexidade do universo que nos cerca. À medida que avançamos na exploração espacial e na evolução tecnológica, talvez um dia desvendaremos o mistério por trás da explosão de Tunguska. Seja uma história de forças naturais ou um encontro em comum com o mundo.